Fala rapaziada Moisés e Ceará na área, gente, tá fazendo tanto frio, tava com saudade de vocês, negrada E vamos chamar a minha e que é sua, que o stand-up de hoje está maravilhoso, negrada E vamos chamar a minha e que é sua, vinheta, roda a vinheta Moisés e Ceará Isso, dê o seu like Rodou, gente, o stand-up de hoje está sensacional O stand-up de hoje não é dos meus irmãos não, porque eu tenho uns irmãos tão feios Tem um lá, chega e tá acabado, rapaz, o nome dele é Cied Ai, meu irmão, depois eu vou falar dele, o bichinho tá acabado Rapaz, eu acho bom hoje falar da sinceridade do povo Que sinceridade é essa, Moisés e Ceará? Que eu acho muito bonito quando a pessoa é sincera, né? Eu acho muito bonito, não é aquelas pessoas que é descarada, rapaz Tá, uma pessoa feia, eu acho bonita Mais bonita do que uma pessoa bonita, eu acho a pessoa feia bonita E a descarada, aí que é bonita Rapaz, a mulher bate a foto no Face Bota a foto aqui no Face, aí bota aqui a foto no Face Aí a outra diz assim, ó As amigas E os amigos também, eu boto logo lindo Eu, o homem, né? For mulher, eu boto linda For homem, eu boto logo lindo Tô nem aí, boto lindo Aí a mulher bota aqui Uma supera a outra Linda Maravilhosa Absoluta Flor do jardim Vixe Incomparável Maravilhosa Já falei maravilhosa, né? Lindíssima Em toda a terra Não há beleza que nem a sua Pega No Face Ó E no Instagram também Mulher Embaixo Pois tu arrasou Eu tô só comparando, sabe? Que não tem nada Mulher, pois tu arrasou No Face Quando ela passa aqui, ó Com o dedo Ela vai falar Mulher, vem cá É imaculada Vem cá, Maria Olha Vem cá, Nilma Menino Olha aqui, olha Vou dar aqui até o zoom Olha Vou dar aqui o zoom Olha como é que tá Cai a barriga dela Cheio de estria E uma mulher dessa Vai botar aqui No Face Parece que é doido Eu botei linda Pra botar Ah, eu também, mulher Eu botei maravilhosa Tu acha que eu vou botar o quê? Pessoas vão ver Tu acha que eu vou botar Magnífica Linda Eu botei linda Porque eu quis mesmo Eu botei Foi perfeita Em tudo Como é tu botou? Botei mais a barriga dela Menina, os pés Cheio de frieira ainda, ó E vendo lá Foi até bom Lá na Caraú, né Os pés dela ainda Tá cheio de frieira Menina Olha essa Olha aqui essa outra, olha Eu acho que o cabelo dela Ela fez até uma pranchinha Não foi? Olha E ficou sapecado Eu acho que até caiu Olha o cabelo ruim Mulher, pô Bota aí Maravilhosa Bota Aí a outra Aí bota assim Maravilhosa Maravilhosa Pois é, rapaz Por isso que você for postar Uma foto No Face Você presta atenção Como é que vai ser essa foto Porque senão os amigos vão Ficar Te exaltando Né Arrasou Olha, rapaz Sei na mulher Pois Se inscreve no meu canal De mulher e será Por você ficar por dentro de tudo E um beijo Negrada Tchau 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 Tchau